A percepção sobre a corrupção no setor público melhorou em cinco países lusófonos, piorou em três e manteve-se em Cabo Verde. É o que diz o índice de percepção da corrupção divulgado esta quinta-feira pela Transparência Internacional. Cabo Verde é o terceiro mais bem classificado da África subsaariana. O país manteve-se na posição 41ª, com 58 pontos, indica a edição de 2020 do índice que avalia a percepção da corrupção no setor público de 180 países. Cabo Verde consolidou assim a sua posição como o terceiro país mais bem classificado da África subsaariana, a seguir às Seychelles, 66 pontos, e ao Botsuana, 60 pontos, que ocupam respectivamente as posições 27 e 35 do índice. Entre os países lusófonos, maiores subidas foram registradas pelo Brasil, que com 38 pontos subiu 12 lugares, passando da posição 106 para 94, e Timor-Leste que conseguiu 40 pontos e uma subida do 93º para o 86º lugar. O índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, criado em 1995, é um dos principais indicadores à escala mundial sobre a percepção da corrupção no setor público de 180 países. Dois terços dos 180 países analisados registraram pontuações abaixo de 50 pontos, com a média de todos os países a situar-se nos 43 pontos. 26 países melhoraram as respectivas pontuações relativamente ao índice anterior e 22 pioraram. Os restantes países registraram poucas ou nenhumas alterações. não são anittenários. Não são anittenários. Estão certos. Não são anóns!